Mas isto que eu vou fazer é em produção, ao que aconteceu ontem, ok? Oi manas! Boa semana, hoje é meia da semana, já é quarta-feira, final de tarde, ok? E pronto, só estou a gravar agora porque não havia mesmo mais nada. O vídeo de hoje não vai sair hoje, vai sair na manhã, não é tanto real se está a sair quase aqui um bocadinho às 18 horas e pronto. Estou maluco, ok? O que é isto? Super cansado e está super, super calor e não consigo comer. Tipo, sexta-feira chove e depois está a fazer de novo calor. Pronto, agora já estou aqui em casa, ok? É tipo, esta camisola assim da China, ok? Só que eu pus o sutiã, portanto, de vez atrás parte do sutiã, porque pronto, descendo assim para trabalhar para o celular. Não tiro o casaco, não tiro o kimono, whatever, ok? Mas pronto, eu quero dizer que houve um batom que eu fiz frente aqui, primeiro que eu fiz aqui e depois passou para aqui. E já está como terminado, ok? E pronto, eu já tenho muitos terminados para este mês. Só naquela. Eu vou continuar a editar o vídeo para sair amanhã, ok? Sexta-feira fazer parte da manhã, a Nádia vai fazer duas unhas, porque elas repartiram-se, não é? Sempre, uma das unhas é este, não é este, é da mão com que estou a gravar. Esta unha nunca fica bem colada. Eu acho que é da forma que eu ponho lá na máquina, ok? E esta, pronto. Esta já é típica. Já é típica, ok? Mas pronto, eu agora vou me despedir. Eu não sei o que é que vou perder com vocês, ok? Vê-se para tirar um bocadinho da minha recina de skincare. Assim, na de dia, porque isto agora também são cinco e meia, ok? E pronto. Hoje vamos a acolher com uma colega. Espero ter também utilizado esta colega. Esta colega também é muito querida. Foi a tal que demorei muito tempo na semana passada. E pronto. A semana é uma ferida. E hoje não fiz um monte de passos. Eu também estou a achar que isto dos olhos pode ser o produto que eu comecei a utilizar, porque isto começou a acontecer depois de também ter começado a utilizar este produto, que é aquele sérum barra tónico. Este sérum aqui, ok? Isto é muito oleoso. Também posso dizer que não é muito. É um bocadinho oleoso. Ok? Portanto, se calhar também pode ser isto. Só que eu não tenho tipo sérum. Eu vou, tipo, experimentar agora. Nos próximos dias eu vou dar para o outro da Primark. Para ver se é disto. Eu acho que honestamente é disto também. Não sei porque é, mas estou com o feeling que é. Mas pronto. É isto. Hoje foi um make tipo em 10 minutos. Muito rápida. Só iluminador, batom, primer e aqui máscara de pestanas. Que nota de corretor é mais clarinho, porque já é corretor assim de verão. Que eu tenho também a base em conjunto. E este corretor aqui da Nars. Ok? Este sim. Da Nars nada de tarde. É isto, menas. Eu não tenho muito mais que o preservar. Vou preparar o conteúdo para o Reels e depois para o TikTok. Ok? E pronto. Um beijinho. E até já. Oi, menas. Mãe. Hoje já é em sexta-feira à tarde. Ok? Eu vim do clome. Passei lá na Mariana Cephora. Mas hoje isto também estou para baixo. Não me couro para baixo. Então tá bom. Vou ir lá fazer mais figura. Ok? E pronto. Não é muito para contar. São 5 e 17. Ok? E pronto. Eu vou lançar o vídeo hoje. Só sexta-feira. Ok? Mas pronto. É isto. Vai ser agora lançado. Eu depois do outro dia não apresentei aqui o seguinte porque não gravei. Mas pronto. Vou comprar a prenda do flash. Acabem é como vou estar com ele. Comprei. Este snack de masticação. Isto assim. Isto é o coisinho assim. Vou lá falar desta base. Que esta base é um tom muito claro. Nem como o tom do percoço que é mais claro. Tipo, isto bate. Portanto, eu não sei o que é que vou fazer a esta base. Literalmente. Sai já para terminar. Estou-se ainda tendo misturado tipo com esta que é mais escura. Eu tenho lá mais uma ou outra escura. Do meu tom mais escuro. Um tom de pele mais escuro do que o meu. Então. Veio a ver se está para misturar para ver se vai lá ou se não. Ok. E pronto. Para agora é isto. Ok. Não há assim muita coisa para parecer. Ok. E pronto. É isto mamães. Um boizinho. E até já. Oi mamães. Bom dia. Hoje é sábado. Outro depois acabou de me dizer mais nada. Também não havia mais nada para dizer. Vou agora ao cabeleireiro. Não dá dinheiro. Quase. Só aceito um tipo de dinheiro para o cabeleireiro. Para ver. Mas pronto. Aqui voou. Ok. Eu já desemparassei o cabelo. Só dominei o cabelo e desemparassei. Para não ser recente complicado. Ou era só por shampoo e máscara. Levo aqui a minha mais a minha escova. E pronto. É isto para agora. Eu tenho de gravar vídeo hoje. Não sei o que é que vai ser. Eu vou tipo tentar trocar depois a parte de cima. Porque eu queria tirar umas fotos com um top de cine. Que eu tenho que já ter no mês passado. E conseguir as fotos. Vai há dois meses. Ok. E pronto. É isto. Quando houver mais coisas. Eu vou tentar passar o máximo de vezes agora com vocês. E aí. E aí. E aí. Se quiser começar com o pai e com o irmão. E já tenho aqui a perna da faixa embrulhada. Ok. Isto por acaso eu não sei quando eu comprei brincos. Mas pronto. É isto. Eu agora vou gravar vídeo. Tive a decidir o que é que vou gravar. Ok. Como já tinha o cabelo feito. Não podia ser um vídeo de cabelo. Então com tal. Deve captar para as opções. Mas já tenho o vídeo decidido. Ok. E é isto. Vou agora gravar. Ok. Ok. Eu acho que os meus olhos são bons. Exato. Estão bons. Não estão. Que dizer-se. Agora é. Tipo. O eyeliner que está a esforratar. Sério. Estou sem paciência. Mas pronto. Eu vou agora gravar. E depois já venho aqui a despedir-me de vocês. Oi manas. Bem. Hoje é domingo. O vlog vai sair amanhã segunda-feira. Ok. Depois vou passar no que tive a editar. Ok. Hum. Mas pronto. Eu agora vou-te com o pão. Ok. Eu tenho ali a pele dele ali. Augusto ali na cama. Ok. E pronto. Eu já gravei. Eu hoje utilizei para fazer... Eu não percebo porque isto fica sempre sujo. Pão. Não percebo. Porque depois no espelho isto não sei. Não sei gostar. Mas eu hoje utilizei tipo uma de aquelas cenas que recebi na China. Ok. Isto aqui que foi para fazer o teste. Ok. E não gostei. Isto não é nada prático para se utilizar. Eu tenho estas e mais duas. Estive-me utilizando assim assim. Ok. De vez em quando. Muito longe. Ok. Mas não. Não gostei. Ok. Eu estou agora aqui à espera que isto faça ao Fold. Para editar. Quando vou estar às seis em casa. Eu acho que isto não enviou. Não enviou. Vai ter que ser enviado outra vez. Ok. Portanto. Vou-vos mostrar o meu look. Muito rapidamente. Este é o meu look. O top. As calças. A câmera está a ficar sem bateria. Preciso muito respeitar. Tannybot. E vou levar o blazer. Ok. Estas calças foram compradas no Dubai. Vou deixar aqui cartões para vocês verem. Ok. Um beijinho. E até já. Oi manas. Bem. Hoje é segunda-feira. Eu decidi continuar o vlog. Porque não tive cabeça para editar. Nem vou ter cabeça hoje. Portanto vou editando ao longo desta semana. Ok. Vou já por me editar ainda hoje. O vídeo que gravei. Ok. E é isto. Já vos vou mostrar uma look maluca ao mesmo de ontem. Mas pronto. Só para mostrar. Ok. E é isto. Estou agora aqui a chegar a casa. A usar este batom. Porque estes batons estão daqui. Como eles têm a tendência agora sempre a sejá-los dentes. E pronto. É isto. Ok. Eu fico sempre nervosa quando as pessoas não tiver passando por mim. Sobretudo medos. Sabem? Mas pronto. É isto. Já estou aqui a chegar a casa. Dei-me só de 5 segundos. E já venho aqui a faltar a falar com vocês. Pronto. É este look. Visto não fica rápido. Porque pus a malta e não ficou nada bem. Caiu a look assim. Super igual a única diferença que trouxe estes sapatinhos. Em vez dos ténis. E é isto, manas. Vou agora chegar a casa. Beber água. Recher a carrafa de água. Por um congelador. Beber água. E depois já venho aqui falar com vocês. Oi, manas. Bem. Hoje é terça-feira. Ontem acabei de pronunciar mais nada. Estou aqui a gravar com wi-fi. Porque eu trouxe a câmera. Mas trouxe a câmera sem cartão de memória. Ou seja, não dá para gravar. Mas pronto. Eu agora estou a ir aqui. Tipo. Eu não percebi bem. Se aquilo é uma clínica ou não. Ok? Mas eu vou lá agora. É às 13h. E... Por exemplo. Não sei onde é que é. Ok? Então. Eu vim aqui. Mas sim aqui perto. Mas acho que tem que ser uma grande subida. Uma grande subida. Ok? Como tal. Está bem calor. E acho que vão falecer. Mas pronto. Eu chamo a desfita assim. E eu pus a fita. Não gastei muito. Porque... A fita agora. Onde eu comprei esta? Estão sem vender aqui agora para Portugal. Mas não sabem quando é que vão voltar a vender. E como tal. Eu tenho que estar a colocar. Esta fita. Para assim não gastar muita. Ok? Para fazer isto. Por ser este batom. Que era Kiko. Tive que tomar um compromisso. Que não estava assim se bem. Porque apesar de eu não ter a menstruação. Estou na semana da menstruação. Porque eu pus o implante. Como vocês sabem. Mas... Eu tenho tipo sintomas. Às meia já não está muito reduzidos. E como vou estar tipo assim. Disposta ao sol. Não sei que isto pode eventualmente piorar. E como tal. Não queria ficar a sentir-me mal. E então tomei o compromisso. E agora eu vou para lá. Tentar para ter o máximo que eu puder com vocês. Ok? E é isto. Um beijinho. E até já. Bem meninas. Eu cheguei agora a casa. Estão quase minutos. Ok? Eu não gravei nada. Porque não quis. Eu cheguei assim da câmara. Do cartão de memória. Como disse. Ok? Já está aqui. Deixei assim o meu tweet. Eu pus as faixas. Eu estava no meu mil. Ok? E... E pronto. Tenho aqui uma coisinha. Que foi aquilo que eu tive a fazer. De Herbalife. Para testar de 6 dias. Ok? Só vou testar isto. E depois não vou fazer mais nada. E pronto. Estou expondo este batom assim. Eu não comia até agora. Nada. Comia a fazer pãozinho. Ali. E com a sopa. E eu aguentei-me. Não sei se sabe a questão em nada. Porque eu fui tipo. Para Lisboa. Lisboa. Não vai nem mais bom. Ok? Mas foi tipo. Para a avenida. Nem sequer me lembrei da manifestação. Nem de 25 de abril. Que ele estava tudo dentro de lado. Eu consegui tirar algumas fotos. E depois fui tirar tipo. Fui à Avenida Tosa para baixo. Rocío. Praça dos Forçadores. Ok? E depois terminei a tipo. Praça de Comércio. Pronto. É isto. Estes caixinhos são muito bem feitos. As calças são estes assim. As calças da China. Ok? É nisso que eu gosto do cinto. Então esta medida tenho que depois. Continuem a crescer um pouquinho. Comprar mesmo as verdadeiras. Nas áreas. Nas áreas. Apesar de serem muito caras. Ok? Mas pronto. Gostei da make. Super simples. Só perro hoje. Deste lado. Porque eu tenho que selar tudo. E este lado acho que me selei muito bem. Ok? Eu gosto do top. Mas o top não é bom para usar-se com estas calças. É bom para usar com as calças brancas. Ou com as calças pretas. Que recomendei. Mas que ainda não gostei. Ok? Estou para gravar. Ok? Amanhã acho que não sai nem o Reels. Nem o Tik Tok. Nem nada. E pronto. É isto. Eu estou super cansada. Super cansada mesmo. Vou tipo com esta roupa. Ok? Alças com sinto simples. Porque eu não gosto mesmo de utilizar o sinto. Só tudo o sinto para dar o regular mais de cheiro. Mas não ficou bem. Portanto é mesmo não. Ok? Isto fui com os meus tênios de bota. Deito que também não gosto nem deles. Eu tipo eu odeio-os. Ok? Mesmo. Ok? Mas pronto. Fazer a minha skincare. Deitar-me os mais cedo. Porque eu acho que é mesmo. Que estou mesmo extremamente cansada. E está muito, muito com a dor. Eu tive que tomar um pouquinho antes de sair. Eu estou na semana da minha menstruação. Eu ainda expliquei isso. Quando saí. Ok? Eu estou na semana. Ou seja, eu tenho sintomas. Não são assim tão profundos. Estão aprofundados. Mas eu ainda os tenho. Mesmo em melhor quantidade. E eu sabia que com este sol que teve. Se eu fosse sem tomar comprimento. Eu ia ter uma dor. Tipo no meio da rua. E eu não tinha tipo comida. Não tinha comida para comer. Não tinha tipo água para tomar depois de comer. E não tinha água para tomar o comprimento. Que se desfaz da água. Pronto. É isto. Tenho que ir arrumar estas coisinhas todas. Amanhã. Hoje foi dia de levar. Ok? É terça. Te levei hoje. Não levei ontem. É isto. Um beijinho. E até já. rasco. O Boa. Um beijinho. Dois. Um beijinho. Dois. 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 Um beijinho. Dois. Ois. Hoje é final de dia. De quinta-feira. Ok? Tenho tipo uma molinha. Porque está super calor. Mas eu depois vou tirar molinho. Ok? Estou mal com o vestido que eu já não estou a apreciar tanto e pronto, já são sete e meia, literalmente. Super cansada, mas super trabalho, super feliz, ok? É isto, feliz sobretudo desde ontem, porque não posso comentar o que aconteceu, mas aconteceu uma coisa boa. Pronto, meninas, já estou aqui em casa, o cabelo foi feito hoje. Ele não está assim muito volumoso e nada além das coisas, porque eu sequei-o ao ar livre, portanto, eu ia também espalmando para tirar aquele durinho, ok? Mas pronto, eu cheguei a casa. Eu ontem fui à Kiko, porque estava mesmo de comprar um cleanser. Comprei este, que depois acabei por descobrir que não é bem. Eu já utilizei isto, portanto, eu vou abrir só para vocês, só mesmo para vocês verem, ok? É este formato assim, ok? Que isto é tipo óleozinho, ok? Mas pelo menos isto não é para ser utilizado assim. Isto é só para ser utilizado para depois tirar. Só que eu disse, eu quero um óleo e elas estavam utilizando para tirar-me com álbum micelar e eu disse, apesar de eu gostar muito da fossa, eu não tiro só com álbum micelar. Eu preciso tipo um óleo. Eu utilizo isto à minha maneira. Não sei se é assim, se não, costumava funcionar ou voltar a experimentar por rosto, por base. Misturei estas duas que não são, nenhum delas é o meu tom. Esta aqui é muito escura e esta aqui muito clara, portanto, apliquei uma quantidade grande desta e depois um bocadinho da mais clarinha para misturar e ficou tipo o meu tom. Não ficou bem, mas pronto. Acho que isto é mais escuro do que aqui, né? Mas pronto, não se vê, ao vivo não se nota muita diferença, ok? Mas pronto, entretanto, eu pusei esta pele toda e desceu isto do eyeliner. Eu acho que é o eyeliner. Acabei de ver, eu não gosto do eyeliner. É mais um produto que vai à vida, para depois apresentar, tipo, próxima semana para terminados, ok? E pronto, é isto. Cheguei agora a casa, estou cansada, tipo, não há muita coisa para perder, ok? Mas pronto, é isto. Um beijinho e vejo amanhã. Beijos! Oi Manas, bom dia. Hoje é sexta-feira, ok? Eu ontem tive um dia de trabalho, depois muito quera da parte da tarde, ok? E então apareci para o trabalho em resultado desse trabalho, ok? Quer dizer, eu venho para o trabalho qualquer das formas. Mas isto que eu vou fazer é em produção, ao que aconteceu ontem, ok? E pronto, é isto. Estou a ir vestir isto aqui com o toque branco. Eu já tenho lá outros desflops. E mais uma coisa. Que é que me desacei neste mês, o que eu ainda não gravei. Por causa da minha mãe. Realmente. Preciso mandar frio coisas, ok? Então pronto. Acho que vai sair, tipo, tem que sair este queen. Portanto, vou ter que me arranjar uma forma. Não sei como de conseguir gravar, ok? E pronto, eu agora vou tomar aqui o pequeno almoço, muito rápido. Isto. Gostaram que eu sair é pequeno almoço. Se der baixo também, ok? E pronto, é isto. Fiquem-me aí a tampanhar tudo. Ok? E é isto. Um beijinho. E até já. Bem, já é tarde. Eu sou um quarto para as quatro. Ok? Couro bem. Ok? A visita à casa para conhecer, comuntas dados. Aqueles são dois prédios, e as minhas colegas, a minha professora e uma colega, outro colega, foram lá agora, às três, porque eu agora tive de sair lá da empresa, às três, venho aqui a uma consulta, uma consulta de estética, e estou já a chegar. Só mesmo dar este tipo, este envolvimento, porque apareci e depois desapareci e pronto, é isto. Ok? Estou aqui a chegar, vou tentar gravar o máximo que eu puder. Ok? Pronto. É isto, um beijinho e até já! Bom, e minhas, bem, hoje é domingo e depois eu acabei de não ver nada. Eu vou deixar para ter saído, mas antes eu não saí, escrevi outra peça, tipo, aqui eu nunca fiz ontem. Ok? Pronto, eu ontem, eu não contei o estalizar, então vou tipo, tentar o estalizar, mas tipo, para a semana toda a novidade em grande, ok? Eu tive que ir à loja, no meu trabalho, ok? A tratar de um processo, de um cliente, e é isto. As coisas estão a vir a caminho, ok? Hoje é domingo, eu vou descender pelo tipo de capadinho, ok? Eu não vou partilhar. O vlog sai da semana passada e hoje, tipo, quando agora tiveres de sair, não é? Ok? Portanto, agora vou fazer o jantar. Vou começar a fazer o jantar, na verdade, ok? Mas, pronto, é isto, mamas. Queria-me vir aqui só mesmo, despedir de vocês um grande beijinho e vermos, tipo, amanhã, vídeo de quarta, ou então na próxima semana. Vídeo de quarta eu vou gravar o tipo amanhã a segunda, ok? Que é friado, ok? Portanto, não vai haver qualquer tipo de problemas, ok? Um grande beijinho e eu vejo o próximo vídeo. Beijo, tchau.